Música 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 Ontem ele tá com o maluco Entrei Era só a net Nossa Mitty Sem 3 Fore Were To ali na base Nossa que delicio Que Que F sales 취 Música Tá muito ladado Eita Eita Agora Eita a fumacinha Que belíssima Oh Oh caraca Nossa Eu morri Ué? Morreu nada Morreu sim Morri sim Olha lá meu helicóptero Aí mano Eu também estou no mapa Não, ninguém tem Não sou eu Eu estou lá na base 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 O que é você? Tirou na água Só tenta Que eu sei Um negócio para ficar mais rápido na água Para eu andar mais rápido Não é Não cara Mais rápido do que isso Então é mod Não Vamos apostar corrida até no avião Você vê? Até aquela garagem ali Tá Vem cá na linha Vem cá na linha Cuidado para não morrer Um Três Tô indo já Agora nem vai né Voltei Tá bom vai Volta 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 Três Dois Calma lá Tu tava no dois vezes quando eu preciso acelerar Ah tá bom vai Quando eu der esse tiro com essa arma Tá valendo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá No Tug live Um Boing Eu pulei em cima Eu entrei no Boing Onde que é a treta mesmo ali né Eu vou sair metendo bala Eu não quero nem saber Eu vou sair fazendo kamikaze ali no meio Não tem pouca gente ali Ai 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 que isso velho Ah não, mentira que eu sou uma menina velho Ah velho, que mentira Interessante Olha lá, olha o chat lá O player foi ficado porque tava com um pingue 830 Nossa, tem uns três caras fazendo um tag com a minha casa aqui, mano Morreu Nossa, o avião ele se mijou, né, porque tá tudo preto aqui na boca dele Piada ruim, né, mas dá pro gasto Olha lá, Percy Jackson 007 foi banido Esse cara aí tudo com netvon E eu não posso falar nada Nossa, passei tirando um cara que é muito louco Oh, tá chegando, tá chegando Nossa Oh, passei por baixo da ponte Meu Deus, meu Deus, que mentira Nossa, vai que a boss aqui agora, hein Ah, murruca, ah, murruca Ah, não matei ninguém, mas eu pusei sim um treino de pouso Então eu sou um mito Acertou, ah, miserável Eita, eita, vai explodir Eita, eita, eita Sabe como é que corta uma árvore com a hélice do helicóptero? Foda-se Eu fiz isso em quatro árvores e quase que eu explodo Foda-se, foda-se, foda-se Eu tenho que se cortar Estou no aeroporto Estou indo comprar alimento Olha pra cima Olha o metro Estou sobrevoando pela capital, Traj É, ué Agora vamos 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 brincar com o amiguinho ali Não, fica aí, fica aí Você tem que ficar aí Uhum Parado Três Dois Um Ai, se ele come Uhum Não tem as gírias De De brincar com os amiguinhos O que tu quer fazer, cara? Mas eu vou fazer isso daqui, ó Hum Ah, não dá pra te matar, velho Vai, não Deixa tu pegar essas gírias pra ele Ah, não, a gíria Não Não quero saber de você Não quero saber de você Não quero Olha lá Vai embora Atuação perfeita Falou Atuação Vou embora com o cara aqui Não, me deixa sozinho Olha pra trás, cara Não Estou aqui rondando no aeroporto Ah, só estou te vendo aí também Já viu Uhum Um O que você Se tivesse como espalhar um veículo aqui Seria bom A minha situação não é muito boa Nossa, achei o carro mais veloz do jogo Caramba, esse daqui é rápido pra caramba Você já saiu da água? Já Nossa Você está me atrasado, mano Eu estou indo aí, eu estou indo aí Vou dar a volta no aeroporto, você vai pular no barco e nós vamos dar fuga Ele vai pegar um avião Ele vai pegar um avião Eu estou aqui, rodeando o aeroporto pela água Agora eu deixei o... 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 não... Não... não 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 vou Não, 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 não. Tem como atirar nesse... Ah, o cara é... Todo bugado aqui, mano. Ah, não tem como atirar nada. Ah, os caras estão zoom-hacking, velho. Pra que fazer isso, mano? Isso é desnecessário. Nossa, desnecessário. Ah, velho. Deixa eu ver o ID dele que eu vou denunciar. 40, beleza. Aí eles falam, pode lá denunciar. Eu posso parar.